Estamos de volta com o Vale Urgente e olha, eu tenho aqui algo importante pra gente falar com vocês aqui. Gente, o que importa, na verdade, é a saúde da sua família, não é? E com ela não dá pra gente brincar e não dá pra ficar esperando na fila, né, quando o assunto é saúde. Portanto, eu estou aqui pra falar do cartão de todos, viu? E é esse cartão que está aqui, ó, do meu amigo Koala, desconto, o maior desconto do Brasil. É o cartão de todos. Com o cartão de todos, você, sem dúvida nenhuma, tem consultas com o Clínico Geral por apenas 20 reais. É barato demais, gente. E as demais especialidades saem por apenas 28 reais, viu? É muito barato, não é? Você não imagina, de forma nenhuma, ter um atendimento médico sem ter que pegar aquelas filas enormes, né? E quando você vai remarcar, demora mais ainda. Olha só que coisa boa, né? E você pode, sem dúvida nenhuma, ter aqui o cartão de todos que vai facilitar a sua vida. E digo mais, você pode ter descontos em exames de odontologia e tudo que você precisa. Vai cuidar dos seus dentes também lá, viu? Difícil de acreditar, né? Mas é possível só com o cartão de todos. Com ele, você tem acesso à saúde de qualidade por um preço bem justo e para toda a sua família. Então, aproveite e peça já o seu cartão de todos. Como, Tony? Através do site, atenção, hein? cartãodetodos.com.br ou pelo telefone 0800 723-8899. Cartão de todos. Juntos podemos muito mais. Esse cartão aqui. Tire a sua foto aí, você que já adquiriu o cartão e manda para a gente colocar aqui no nosso Você no Vale Urgente. Vamos para o Litoral Norte? Vamos ver. Litoral Norte. O corpo de bombeiros agiu prontamente para salvar mais uma vida. Mas não estamos falando aqui de uma vítima humana e sim de um cãozinho. Olha ele aí, ó. O animal ficou preso em um vão entre duas paredes com uma distância de cerca de 13 centímetros. Gordinho, o cãozinho, ficou travado ali, né? O resgate aconteceu na região do bairro do Una, em São Sebastião. A corporação foi acionada por um morador. Ele tinha tentado salvar essa cadelinha chamada Choquito, mas não conseguiu ajudar, né? Os meios que ele tinha não foram favoráveis. No local, foi constatado que não seria realmente possível tirar o animal com cordas e não cabia nem mesmo um bombeiro naquele espaço que era muito estreito. Sendo assim, necessário quebrar uma parte da edificação para fazer a remoção do cãozinho em segurança. Vamos chamar o vídeo para a gente ver como foi o resgate desse cãozinho Choquito? Vamos lá. Olha só. Utilizando o martelete para quebrar a edificação, parece-me ser uma parede de bloco, que dificulta um pouquinho mais, uma parede mais resistente. Com muito cuidado para não prejudicar e para não machucar o cãozinho. Trabalho realizado pela equipe do Corpo de Bombeiros. O cãozinho Choquito está ali dentro, utilizando marreta, o próprio martelete para fazer a remoção do cãozinho Choquito. E a gente vai acompanhando aqui. Com a autorização do proprietário do imóvel, que também é o dono da cadelinha, os bombeiros abriram, então, aquele buraco que vocês acabaram de ver na parede e conseguiram chegar até o cãozinho, né? E fizeram, portanto, aquela abertura e tiraram o cãozinho sem nenhum ferimento. Que bacana isso, né? Vamos ver mais uma parte desse vídeo aí. Oh, negão. E aí, se fosse você? Caramba, rico. Ah, vai, fica. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí? E aí? Oh, tomou um susto, né? E aí? Pronto. Cachorrinho Choquito foi salvo. Parabéns ao corpo de bombeiros. Esses homens estão aí sempre fazendo um belíssimo trabalho, né? Parabéns a todos vocês, viu? Confira o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Parid Zanini. Alô, Parid! Boa tarde. Conta pra gente aí. Boa tarde, Tony Bleach. A polícia militar realizava patrulhamento na Rua 7, no residencial Santa Mônica, em Goratinguetá. Quando deparou com dois indivíduos que, ao avessar a viatura, saíram morrendo. Foram abordados. Um indivíduo, ao ser indagado, disse que as drogas estavam em sua residência. Com autorização, os policiais entraram na residência e localizaram 130 pinos de cocaína, 70 pedras de crack, 35 porções de maconha e mais 4 pedaços de maconha. E a quantia de R$ 61,00 em dinheiro. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Goratinguetá e ficaram à disposição da Justiça. A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Cachoeira Paulista, em uma operação na rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lavrinhas, abordou um ônibus de turismo vindo de São Paulo para a Volta Redonda. Ao fazer uma vestoria no bagageiro, foi encontrado 100 pares de tênis de marca diversas, com um passageiro de 27 anos, com indícios de seres falsificados. A mercadoria não possuía documentação. Diante do santo, o passageiro foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Cruzeiro, onde foi tomado providências cabíveis. Tony? Muito obrigado, Paredes Anílio, pela sua participação, viu? E tem você no Vale Urgente, né? Mande suas mensagens aqui pra nós, aparece o telefone na tela do seu televisor, 99713-4473. Tire a sua selfie aqui comigo e mande as suas mensagens assim, ó. Olha só, é o Você no Vale Urgente, ó quanta gente aí participando. Muito obrigado pela sua participação, né? Obrigado de verdade. Muita gente mandando suas fotos aqui no Você no Vale Urgente, Vale Litoral, Serra da Mantiqueira. Cadê você de Caraguá? Cadê você de Ubatuba? Você de Ilhabela, São Sebastião? Mande pra gente aqui que a gente coloca você aqui na telinha da Band. A gente volta já já, depois do intervalo. E aí E aí